E começam no dia 29 de agosto as inscrições para o programa de voluntariado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Assim como aconteceu durante os Jogos da Copa, as Olimpíadas também terão voluntários. São 70 mil brasileiros e estrangeiros que vão poder atuar em mais de 500 funções, como intérpretes, recepcionistas, motoristas, assistentes, repórteres e enfermeiros. Para ser um voluntário, basta ter idade mínima de 18 anos em maio de 2016 e ensino fundamental completo. O processo seletivo começa no dia 28 de agosto com a fase de inscrições online e passa por teste de aptidões e entrevistas previstas para 2015. Mais informações sobre esse programa de voluntariado estão no site que aparece na tela.